Vem aí, vem aí, Liverfest DJ Jefferson, Liverfest DJ Jefferson, dia 12 de abril, na República Music Hall, na República Music Hall, e mais, presença confirmada da garra e tinha pesadelo, estremecendo o chão da República Music Hall, se você não for, só você não vai, se você não for, só você não vai. E mais, rodada de tequila para elas a noite toda, a noite toda, Liverfest DJ Jefferson, você não pode perder, você não pode perder. Salve, salve galera, aqui quem tá falando é o MC Jair da Rocha, quero desejar feliz aniversário para o meu parceiro DJ Jefferson, de Maringado, Paraná. Jefferson, muita saúde, que Deus te ilumine e continue detonando com as melhores músicas. Parabéns, valeu DJ Jefferson, é nóis! Liverfest DJ Jefferson, Liverfest DJ Jefferson, Liverfest DJ Jefferson, Patrocínio, Valfilme, Casa do Som, Perfect Car e V3 Motos. E no comando das mixagens... E de Jefferson, quem sabe o que é bom? Dança com o melhor. Ela tá doida, completamente tomada, chapada, embriagada, rebolando pra você. Se equilibrando no salto, toda assanhada, com a saia toda rascada, de tanto descer, descer. Ela tá doida, completamente tomada, chapada, embriagada, rebolando pra você. Se equilibrando no salto, toda assanhada, com a saia toda rascada, de tanto descer, descer. Atenção, mulheres! Onde a intenção é assim! Onde a intenção é assim! Ela tá doida, completamente tomada, chapada, embriagada, rebolando pra você. Se equilibrando no salto, toda assanhada, com a saia toda rascada, de tanto descer, descer. Ela tá doida, completamente tomada, chapada, embriagada, rebolando pra você. Se equilibrando no salto toda sanhada Com a saia toda rascada de tanto descer, descer Atenção mulheres! Bebe, baby, baby, desça Que deixa ela adoitinha No final ela se entrega Bebe, baby, desça Que deixa ela adoitinha No final ela se entrega Que bebe, baby, desça Que deixa ela adoitinha No final ela se entrega Que bebida essa, que bebida essa Que deixa ela doidinha, no final ela se entrega Bofobobobo de tesão é assim Casa do Som Ela tá doida, completamente tomada Chapada, embriagada, rebolando pra você Ela tá doida, completamente tomada Chapada, embriagada, rebolando pra você Se equilibrando, no salto toda assanhada Com a saia toda rasgada, de tanto descer, descer Ela tá doida, completamente tomada Chapada, embriagada, rebolando pra você Se equilibrando, no salto toda assanhada Com a saia toda rasgada, de tanto descer, descer Atenção, mulher! Que bebe, que bebe dessa Que bebe dessa Que deixa ela doidinha No final ela se entrega Que bebe dessa Que bebe dessa Que deixa ela doidinha No final ela se entrega Que bebe dessa Que bebe dessa Que deixa ela doidinha No final ela se entrega Que bebe dessa Que bebe dessa Que deixa ela doidinha No final ela se entrega O pôdidasão é assim Uuuu! 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 Liberfest DJ Jefferson, dia 12 de abril, na República Music Hall, e mais, presença confirmada da Garretinha Pesadelo, estremecendo o chão da República Music Hall. Música 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 Música